Senhores, é preciso cautela da parte do advogado riverino. Há muitas maneiras jurídicas no campo desportivo para fazer por onde a equipe piauiense não perca o mando de campo. O advogado tricolor ou advogados, agora no plural, devem sistematicamente admitir que o river possa ser inocente no caso acontecido aqui em Teresina. Aspecto jurídico, duas apenações, a desportiva e a pecuniária. Pode, muito incorretamente, o advogado ou os advogados do river permitirem a pena pecuniária. Ou então, o river perdeu o mando de campo para 2016. 1616. 1616. 1716. 1817. 1817. 1923. Obrigado.